Não ser majoritário nesse município, candidatos e deputados que estão junto com ele, passo a passo, dia após dia, em cada momento, em cada obra e em cada coisa que está sendo feita aqui em Santa Terezinha. Queria saudar a todos os vereadores que aqui estão presentes, em nome do presidente da Câmara, doutor Júnior, que está aqui. Queria saudar aos amigos e vereadores que estão chegando a esse grupo e dizer a você, Delson, só está chegando porque você está fazendo essa grande gestão. Todo dia e todo momento que eu venho a Santa Terezinha, você me apresenta um aliado novo que veio do outro lado para estar trabalhando junto com você. Isso só está acontecendo por causa da grande gestão que você está fazendo. Você hoje, Delson, consegue ser melhor prefeito do que já foi, porque hoje você tem grandes parceiros. O seu trabalho hoje e a sua luta em Santa Terezinha é ser melhor do que já foi, porque você já era o melhor e agora é melhor do que você mesmo. Queria também agradecer o carrinho de cada um de vocês, de vocês que vieram aqui, que estão presentes. Essa semana, Delson, eu recebi muita mensagem no WhatsApp, no Instagram, muita mensagem de muita gente me chamando, me convidando, dizendo que ia estar aqui para nos receber. E é um carinho muito grande que a gente tem em Santa Terezinha e quando eu venho para Santa Terezinha, eu me sinto em casa, porque eu gosto e porque eu vejo esse carinho que vocês têm para nos receber aqui. Que é um carinho que vem através de Delson, que é esse cara que desde o primeiro momento, onde eu me lancei candidato, há quatro anos atrás, foi a primeira liderança do Estado de Pernambuco, depois do meu irmão, que confiou no projeto e que esteve junto conosco e que estava desde o primeiro momento. Estava agora aqui conversando, aqui em Santa Terezinha, foi a primeira vez que eu peguei no microfone para falar e dar um discurso e hoje estou novamente com vocês aqui, fazendo isso novamente, dando um discurso para vocês. Muito melhor, porque naquele momento eu tremia bastante, até a voz tremia. Vocês não sabem o quanto é difícil estar aqui falando em público, mas a gente vai aprendendo, a gente vai acostumando. E hoje eu estou aqui junto com vocês, mais uma vez, participando da campanha de Delson, vivemos junto com vocês para que a gente pudesse ter essa grande vitória. E tenho certeza, Delson, que o que você já fez, a gente vai fazer muito mais. A gente vai ter aí mais dois anos pela frente, como deputado novamente, para estar aí ajudando, para a gente estar junto com você nessa batalha, para que daqui a dois anos a gente esteja mais uma vez aqui nesse palanque, pedindo voto para você mais uma vez, pedindo voto para esse grupo mais uma vez, para que a gente possa fazer em cada dia uma Santa Terezinha melhor. Parabéns, Delson, parabéns a todos os vereadores que aqui estão se fazendo presentes, junto com o nosso grupo. Parabéns a todos que estão chegando. Parabéns ao deputado federal Ricardo Telbaldo. Queria saudar também, antes de sair, o meu prefeito e amigo da cidade vizinha, Gilson Bento, que também vem fazendo uma grande gestão em frente à prefeitura de Santa Terezinha, onde a gente sempre está correndo atrás de recursos, indo junto para Brasília, junto com o Delson, para que a gente possa trazer esses recursos. Não só do deputado federal Ricardo Telbaldo, como de tantos outros parceiros e amigos que a gente vai bater na porta para trazer recursos, para melhorar a qualidade de vida de vocês. Aqui está sendo anunciado, Delson, aproximadamente 20 milhões do que Ricardo Telbaldo colocou. Mas a gente também foi em busca desses recursos e outros deputados. E eu acredito que tem mais de 5 milhões aí também dentro desse pacote. Então hoje não é anunciado só 20 milhões. Hoje são anunciados mais de 25 milhões de investimentos no município de Santa Terezinha. Isso tudo é fruto desse grande gestor que o Delson é. Então, Delson, mais uma vez, eu reafirmo o meu compromisso com você. Eu reafirmo o meu compromisso com o povo de Santa Terezinha. E quero dizer a todos vocês que a gente está junto e vamos fazer uma Santa Terezinha uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado a todos e um beijo no coração. Obrigado. Obrigado.